Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Você que ainda não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, tô só aluçando, você que tá chegando aqui pela primeira vez, desculpe, mas eu tô só aluçando, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se sentir à vontade, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo o que o YouTube pede, mas se você não quer fazer nada disso, não faça, fique à vontade, se inspire, se divirta, aprenda, se informe, que você aqui sempre será bem-vindo, querida, muito obrigada. Nosso tópico de hoje é difícil, porque pessoas em relacionamentos sólidos e duradouro traem seus parceiros ou suas parceiras? Por que será? Você tem uma ideia? Então diz pra mim, diz aí nos comentários. Todos nós pensamos que alguém que está num relacionamento feliz e trai o parceiro, que existe alguma coisa errada com essa pessoa ou com o relacionamento, mas nem sempre. Na maioria das vezes nós acreditamos e supomos que o traidor, que aqui na Europa é chamado de trapaceiro, tem uma patologia, algum trauma, alguma disfunção mal resolvida. E tentamos amenizar dizendo que o traidor ou trapaceiro são imaturos emocionalmente. E isso os leva à infidelidade. E às vezes dizemos que o relacionamento primário é defeituoso de forma significativa. e isso cria uma necessidade de sexo e intimidade extracurricular ou extracompromisso, como você quiser chamar. A gente procura ver a traição como um problema sintomático de algum problema subjacente. Mas nem sempre é, viu gente? A gente pensa que os trapaceiros lá, os traidores ou as traidoras, ou os relacionamentos, são problemáticos. E a trapaça vem como respostas a tudo isso. Mas nem sempre, eu vou continuar dizendo, nem sempre. Na maioria das vezes, isso tudo que falei, realmente é verdadeiro. A pessoa tem um déficit de apego, tem traumas infantis, não resolvidos, tem, está à procura de excitação sexual ilícita do romance, como a distração de sentimentos dolorosos. Às vezes os traidores sabem que estão em um relacionamento ruim e usa esses sentimentos para justificar a traição ou para localizar um novo parceiro ou uma nova parceira antes de abandonar os antigos. Às vezes o relacionamento não tem fogo sexual ou intimidade emocional. Então, quando esse é o caso, o traidor tem uma escapada ou um romance extracurricular para preencher o vazio que ele sente. Essa explicação de causa e efeito não justifica totalmente a infidelidade. Quando eles chegam, os traidores, os trapaceiros e as trapaceiras, chegam num consultório de terapia, eles chegam dizendo que amam seus parceiros, suas parceiras, que o relacionamento é bom, que adoram a companhia um do outro, se respeitam, sente atração pelo outro, que o sexo é quente, que não tem problemas financeiros ou qualquer outro tipo de problema. E muitas vezes tudo isso que eles dizem ao terapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra, é verdade, é verdade. Eles têm uma vida conjugal feliz, mas eles traem e elas também. E não querem parar e não vão parar. O traidor que é infeliz no seu relacionamento se pergunta deve haver algo errado comigo ou com o meu relacionamento, senão eu não estaria fazendo isso. E quando eles procuram terapia, os profissionais começam o tratamento justo por esses caminhos, o que tem de errado com eles ou com o relacionamento deles. quando a pessoa que chega lá e diz que não é feliz no relacionamento, mas que tem uma boa esposa ou que tem um bom esposo, mas não está feliz. Então o terapeuta vai procurar por esse caminho aí, o que é que tem de errado com essa pessoa. mas os felizes que traem e não quer parar de trair é por excitação para se sentir o ego, né? Então, quando a pessoa é infeliz no relacionamento, mesmo tendo um companheiro ou uma companheira legal, os profissionais começam o tratamento por esses caminhos procurando uma resposta óbvia, mas às vezes não tem nada de errado com essas pessoas, nem o que é feliz, nem o que é infeliz. às vezes, viu, gente? Porque tem muitos problemas mesmo. Tem uma autora de um livro chamado Os Estados das Coisas, ela diz que tem quatro razões para esses trapaceiros traírem. Porque eles colocam em jogo o casamento, a família, a reputação, a casa, sua posição social, a igreja, se ele tiver uma religião, a comunidade, eles colocam tudo em risco por uma escapada. é a natureza sedutora da transgressão, é o fascínio das vidas não vividas, de algo que ele não experimentou, sentir novas emoções, uma autoexploração dele mesmo. As pessoas se perdem, se machucam, e machucam os outros por uma infinidade de razões. E toda vez que um profissional diz que já ouviu de tudo em um consultório de terapia, vem alguém, sempre aparece alguém com uma nova variação. Por que traiu? Para os traidores ou os trapaceiros, é uma exploração de coisas não experimentadas. É uma exploração do seu eu reprimido. É uma liberdade temporária. E a conclusão de tudo isso é eles não querem mudar quem eles são ou como eles se comportam. Eles simp... eles... ou elas... Eu falo eles, estou falando eles e elas. Simplesmente querem continuar traindo. Dizem que isso faz com que se sintam jovens, aliviados para crescerem e explorarem a vida. Mas eu... eu não sei em que é que eles querem crescer, porque eles já são adultos. Né? Crescer na trapaça. Isso é que é verdade. O resumo de tudo isso para mim para mim é que os traidores eles não buscam outra pessoa. Eles estão procurando eles mesmos. Quando os que se dizem felizes em suas relações eles dizem que se sentem adolescentes quando estão em cima de um umbigo de alguém comendo a fruta proibida quebrando as regras em uma equação de atração mais obstáculos que resulta em excitação eles não se lembram do traído. Porque eles são extremamente egoísta. Eles estão pensando neles. mas eles esquecem do traído porque eles sempre querem mais sexo extracurricular explorar o limite natural de si mesmo e do mundo e da esbórnia independente de quanto eles gostam ou não dos seus companheiros e das suas companheiras. Eles traem para tentar descobrir o que teria sido a vida deles se tivessem feito outra escolha. Os homens traem mais do que as mulheres. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Porque normalmente se diz que na infância o menino o garoto ele é ensinado a não expressar suas emoções seus sentimentos reprimir as emoções e os sentimentos reprimir a alegria tristeza dor prazer tudo o menino tem que ser macho tem que aguentá-lo em tudo firme então quando ele se vê livre da família ele 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 quer explorar esses mundos mas ele esquece que atrás dessa traição tem uma pessoa que ele está machucando que ele está fazendo sofrer o traído é sempre esquecido levado pra segundo plano porque tem uma coisa gente que eu vou dizer pra vocês traição sexual dói 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 igual um punhal entrando no peito da gente traição sexual faz isso dentro do coração da gente sabe enfia ali uma faca um punhal e faz isso aqui dói demais quem já foi traído sabe e o pior dessa história é quando quando você conhece aquele ou aquela que desfrutou do corpo do seu companheiro dos prazeres da esbórnia quando você conhece essa pessoa a dor é dupla porque você sente a dor duas vezes a dor do seu parceiro do seu amor que te traiu e a dor daquela pessoa que você conhece que te traiu também porque você foi traído ou traída duas vezes no mesmo ato no mesmo dia na mesma hora do mesmo jeito dói pra cacete e não passa com qualquer coisa não só o tempo pra curar porque a dor ela é física ela não é emocional a dor é física igual o ato que o parceiro ou a parceira praticou extracurricular o ato foi físico e a dor que a gente sente o traído ou a traída é também dolorosa é física não importa a causa subjacente se a pessoa tem trauma se a pessoa tem problema se a pessoa tem isso se a pessoa tem problema se tem problema vá se tratar mas não te dá o direito de você magoar uma pessoa que te respeita que te ama e que não te trai a hipótese nenhuma isso não te dá o direito isso é covardia quem trai é covarde se você tem um problema converse com seu parceiro com sua parceira encontre a solução juntos mas não vá trair subir no umbigo de alguém extracurricular e dizer que é porque você tem um problema de infância que você tem um problema subjacente hoje tratamento está disponível para qualquer pessoa não justifica é covardia você magoar uma pessoa que só te quer bem e que te respeita se você tem uma patologia trate sua patologia magoar o outro humilhá o outro porque traição é humilhação quando você trai você está humilhando a outra pessoa e quando você trai com alguém que o seu parceiro ou sua parceira conhece é pior ainda que enquanto você está se divertindo você está adoecendo aquela outra pessoa tenha pelo menos a dignidade de dizer a pessoa eu gosto de você mas eu quero fazer isso e pega a tua mala e vai embora gosta de aventuras gosta de viver perigosamente pra que se casou pra que foi viver junto com alguém não tem resposta né se você tem uma patologia se você sofreu algum problema na sua infância procure tratamento antes de você chegar às vias de fato antes de você humilhar essa pessoa que você deixou em casa e tem outro problema você ainda pode trazer problemas pra dentro da sua casa como doenças e outras e outras coisas mais porque lá a pessoa com quem você tá traindo sua família sua esposa ou seu marido pode se apaixonar por você e trazer uma série de consequências pra dentro da sua casa como retaliação como vingança pra poder destruir o seu casamento ou a sua relação alguém dormir com seu marido e fazer questão que você saiba o que que é ele alguém dormir com seu amor e fazer questão de olhar pra você pra que você saiba só pra te ver sofrer só pra te magoar só pra te humilhar pelo prazer mórbido de ver o outro sofrer e que não pensa que aquela pessoa é vítima mas essa pessoa que saiu com seu marido ou com sua esposa quer magoar a vítima que já tá sendo traída esfregando na cara dela ou dele a traição gente isso é cruel isso é coisa de gente doente diabólica de mente sádica então é isso o prazer trair existe muitas 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 consequências que levam a pessoa a trair mas não é 100% uma grande maioria trai por prazer por aventura por excitação pra sentir adrenalina de tá fazendo uma coisa escondida uma coisa em segredo mas nunca pensa no traído só pensa em trair que quem trai sabe as consequências que pode haver mas as consequências que ele sabe é uma separação é divisão de bens são os filhos ou se não tem filhos né é alguns amigos que vão ficar em casa por que você fez isso com sua mulher por que você fez isso com sua namorada por que você fez isso com seu marido tá errado né você pode a reputação ficar ali um pouco arranhada mas você nunca pensa no traído porque a vítima maior não são as perdas financeiras e nem as perdas de reputação é a vítima que você tá fazendo e se você é um trapaceiro ou uma trapaceira que tá atraindo seu companheiro para pra pensar para pra pensar porque isso além de ser feio isso traz consequência então para resolve os problemas e faz uma separação agradável saudável que aquela pessoa que viveu com você possa ser seu amigo ou sua amiga esse é o melhor caminho é o caminho da diplomacia que as pessoas esquecem e vão pelo caminho da violência porque ferir alguém é violência pensa inteligência emocional pra não tá magoando os outros então é isso ó beijo no coração ficar com Deus eu espero que você nunca tenha que passar por isso nunca tenha que ser traído